Fala tio Chico, beleza? Oi Nathan! Tio Chico, eu tenho uma Lander, hoje 2021, eu tenho 1,90m, 101, 102kg, eu gosto de viajar, sou representante comercial, eu viajo a cada 15 dias, hoje, às vezes uma vez por semana, no máximo uma, duas vezes por semana, e quando eu viajo eu rodo uma média aí de 300km, então assim, eu uso a moto para trabalhar, mas eu também gosto de dar um rolé, viajo com a minha esposa, tal, tudo, recentemente eu fui da cidade onde eu moro até Curitiba, eu estava indo para a Serra do Rio do Rastro, mas aí começou a chover muito, ia dar mil quilômetros de onde eu moro até a Serra do Rio do Rastro, mas eu fiquei em Curitiba, que deu uma média de 600km, eu sempre faço uns rolezinhos desse, gosto muito da Lander, confio muito nela, porém, está deixando a desejar, eu já venho te perguntando de vez em quando na live, você já até me respondeu algumas vezes, entre Lander e Versys, e você me falou, entre CB500X ou Versys, e você me falou Versys, então eu já estou namorando aí a Versys, mas a questão é, eu estou guardando dinheiro, e eu estou com dinheiro que eu consigo fazer a quitação da minha Lander, eu ia fazer isso no final do ano, mas porque eu estava juntando, para juntar mais um dinheiro, para eu fazer mais outros projetos e ir pagando, hoje eu estou fazendo o que? Pagando a primeira e pagando a última, a primeira e a última, porém, se eu deixar para pagar só no final do ano, eu vou perder dinheiro, eu vou perder no desconto, então, para mim também não ficar com o dinheiro parado, desvalorizando, e eu não perder desconto lá na frente, eu acredito que essa semana eu vou fazer a quitação dela, vai ficar 14 mil, e cara, e só agora, só agora eu vi a taxa de juros que eu peguei, cara, eu paguei, se eu não me engano, 21 para 22 mil na Lander, e eu ia pagar 48 parcelas de 807 reais, o fumo só não vai ser maior, porque eu consegui, graças a Deus, em menos de dois anos fazer essa quitação, e consegui muito desconto, a minha, as minhas últimas parcelas, ela estava saindo por torno de 400 reais, a primeira, a última parcela saiu 400, depois 450 e estava assim, vindo, né, então, para mim, não deixar eu perder esse desconto maior, eu vou fazer já a quitação dela, mas aí a questão é, eu estou querendo pegar uma Versys, e aí, cara, eu fiquei meio assombrado com essas taxas de juros, o que é uma taxa de juros bacana, e o que eu consigo hoje na Versys, você acha, na Kawasaki, para fazer um financiamento, tio Chico, bom, e o que é um bom negócio, né, lembrando que eu preciso de uma moto que seja, não precisa ser a mais econômica, porque a Lander, cara, não é muito econômica, só quem anda ali 80, 90, eu não consigo andar nessa pegada, né, eu gosto de andar um pouquinho mais forte, eu gosto de ter uma velocidade de cruzeiro um pouquinho, aí na casa dos 110, 120, na Lander eu estava muito limitado, e quando eu conseguia, ela bebia muito, então, tipo assim, em viagens com a minha esposa, com o Alforge e tudo, ela fazia, sinceramente, ali uns 25 para menos, né, e eu acredito que uma Versys, ela vai fazer de 20 a 25 fácil, sem forçar, sem aquela vibração, tal, tudo, eu vou ter uma moto que vai me atender para me trabalhar, eu, assim, eu sei que a manutenção dela é cara, eu vejo que ela vai me atender, porque, assim, não é todo dia, né, que eu viajo, né, antigamente, quando eu comecei, eu viajava todo dia, mas hoje eu já não viajo mais, né, nessa pegada, então, como, é, às vezes, uma vez por semana, ou a cada 15 dias que eu viajo, acredito que a Versys, ela vai me atender tanto para lazer, quanto para trabalho, eu queria aí a sua opinião, e a sua ajuda aí, nessa questão de financiamento, eu estou disposto a vender a minha moto, né, é, acredito que eu, devo pegar aí por volta de 20 a 23 mil, minha moto está filé, está com as ferragens e tudo, banco GV, moto está nova, cara, a moto está com menos de 20 mil quilômetros, vai estar com 18 mil quilômetros rodado, né, é, e eu estava querendo até, além de vender o dinheiro da moto, colocar mais uns 10 mil em cima, se você puder, me ajuda aí, Natan, vamos lá, sua pergunta é muito boa, e gente, eu tenho que ouvir, essas perguntas mais longas, é, porque são perguntas, quando eu dou segmento, é porque eu vejo que é uma dúvida muito legítima, e uma pergunta que vai ajudar você, que está me assistindo, então é legítimo isso que o Natan, está passando, e que muitos brasileiros passam, então eu vou orientar aqui, vou fazer uma breve orientação, é, ao, ao Natan, seguindo sempre os meus, preceitos de consumo consciente, e aí, são as três regras de ouro do consumo consciente, que vocês estão cansados de ouvir, mas tem gente que não sabe, então, as três regras, consistem em você perguntar, para você mesmo, as seguintes, perguntas, estão sendo redundantes, eu preciso dessa moto, primeira pergunta, eu preciso dessa moto, segunda pergunta, eu tenho dinheiro para pagar, e para manter essa moto, são duas perguntas em uma só, eu tenho dinheiro para pagar, e para manter esta moto, e a terceira e última pergunta, eu preciso desta moto, agora, agora, porque, se der não, em qualquer uma dessas, a resposta for não, em qualquer uma dessas três perguntas, independente da ordem, pode ser qualquer uma das perguntas, a resposta for não, bastando um não, não compre, funciona, funciona, funciona para tudo, para uma bala, para um chocolate, um bombom, você vai no supermercado, está com dúvida, se você compra aquela coisa, você pergunta, eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar, eu preciso agora, aí você vai ver, quer ver que funciona, aí você vem lá, o Natan, ele está querendo muito trocar de moto, aí ele fala, eu preciso de uma moto, aí ele pensa, eu preciso, eu tenho mais potência, eu tenho mais potência, eu tenho dinheiro para pagar, e para manter, para pagar eu não tenho, então, não, ou então ele diz, tá, eu tenho, eu pego um financiamento, eu vou ter dinheiro para manter, não, não tenho, então, acabou, ou mesmo que ele se engane, diga assim, não, tá bom, vou me enganar, fazer uma autoenganação, tá, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, porque eu pego um financiamento, aí vem a última, essa última é de lascar, eu preciso dela agora, aí ele vai falar, pô, agora eu não preciso não, cara, eu vou me endividar, eu vou pagar uma taxa alta de juros, vou me endividar, para pegar a moto agora, eu posso esperar um pouco mais, então, eu vou mostrar para vocês, qual é a taxa média de juros, isso aqui é um site, que um querido inscrito meu, me mandou, e eu estou sempre replicando, e sempre usando, tá, essa, essa taxa, essa, esse relatório de taxa de juros, tá, isso é do Banco Central do Brasil, isso é público, tá gente, é só colocar taxa de juros, aquisição de veículos, Banco Central, tá, e aí vamos lá, aqui você tem a média, uma média, tá, da taxa de juros, isso aqui não é o final, o CET, que é o custo efetivo total, eu vou explicar o que é isso, tá, BMW, não é BMW, taxa de juros, 0,90, presta atenção, prestem atenção, que quanto mais caro o veículo, maior o valor agregado, mais baixa a taxa de juros, BMW financeiro, ou seja, você vai comprar uma moto BMW, tá aí, a taxa de juros é de 0,90, em média, tá, Banco Volkswagen, não é RCI, é a Renault, não, bora ver esses bancos aqui, que realmente pode encaixar para moto, então, Banco Bradesco, taxa de 1,79, isso não existe, tá, não existe, quando a gente vai lá na real mesmo, não consegue, não existe isso aqui, isso aqui é uma taxa muito, muito, essas taxas aqui, nenhuma delas, elas estão sendo praticadas na real, tá, financeiro, alfa, 1,85, isso é ao mês, tá gente, ao mês, tá, ao mês, aqui em cima, tá aqui, ao mês, tá bom, e aí, Toyota, financeiro, banco alfa, 1,85, Banco do Brasil, 1,93, Caixa Econômica, 1,95, Safra, 2, Itaú, 2,01, deixa eu ver, Aimoré, que consegue financiar muita moto, tá aqui, 2,08, Santander, também, muita gente consegue, 2,19, Votorantim, 2,20, Banco Honda, 2,39, tá vendo, aí o bicho começa a pegar, tá, Banco Yamaha, 2,61, e aí, por aí vai, tá, deixa eu ver se tem, Banco Pan, 3,25, tá, e é isso, tá, então vocês podem achar, isso aqui é uma média, aí o que que acontece, vamos supor que o Natan, ele consiga fazer um financiamento pelo Banco Santander, tá, o Aimoré, vamos lá, Aimoré, 2,08, quando ele fizer esse financiamento 2,08, eu vou falar aqui, eu não sou especialista, tá, gente, eu tô falando aqui, com todo o respeito aos especialistas, tá, posso cometer erros, mas eu vou falar muito com a minha experiência, quando você vai pro CET, isso aqui não é o juro final, tá, isso aqui não é o valor final da taxa de juros que você vai pagar, quando você vai pro CET, que é o custo efetivo total, que é o final de tudo, é quando você vai assinar o contrato, vai entrar um monte de penduricalho, vai entrar o seguro prestamista, que você pode pedir pra tirar inclusive, que é um seguro quando você perde o emprego, então tem o seguro prestamista, que vão ter lá algumas parcelas que eles vão cobrir, até você conseguir a recolocação, ou perdeu bem, existe o TAC, que é a taxa de abertura de crédito, e aí vem a paulada, quando entra o TAC, aí vem uma paulada, porque geralmente o TAC custa entre mil e mil e quinhentos reais, é uma taxa que eles vão cobrar simplesmente pra poder aprovar o seu crédito, abrir o seu crédito em tese, taxa de abertura de crédito, isso não deveria ser cobrado pelos bancos, mas a maioria obriga você a fazê-lo, se você não fizer, não pagar esse TAC, eles nem lhe dão crédito, infelizmente, e se você pedir, ah, não quero, tira o TAC, eles não vão lhe dar crédito, ou se você comprovar que você já fez crédito nesse banco, por exemplo, dois anos atrás você comprou uma BMW, pelo banco BMW, ué, por que eu tenho que abrir TAC de novo? Tenho que fazer uma taxa de abertura de crédito novamente, aí você vai lá, volta pra bancada lá dos caras, os caras, não, realmente, ele comprou uma moto dois anos atrás, não precisa botar o TAC, e tudo isso baixa o valor da sua parcela, e também o seu juro, o juro, o que é a taxa de juros? A taxa de juros é o risco, é o risco que o banco, quem está emprestando, o credor, ele corre, então, quanto maior o risco, maior a taxa de juros, quanto maior o risco dele tomar um calote, ele vai aumentar a taxa de juros, então, depende muito do seu perfil também, se você tiver um score bom, isso aqui é simplesmente uma meta, média, tá gente, esse 2.08 é uma média, é como se fosse um mínimo, uma base, vamos lá, não é nem média, é uma base, só que quando ele for avaliar o seu perfil, e cada um tem um perfil diferente, por isso que a gente fala score, cada um tem a sua pontuação, aí sim você pode ter uma taxa de juros mais alta, uma taxa de juros mais baixa, depende muito do seu histórico, se é bom pagador, se não é, se você já arrumou treta com algum banco, exemplo, comprou o veículo, deu uma de porretão, ah, vou pedir para baixar a taxa de juros, seus trouxas, comprei, taxa de juros lá em cima, depois de 6 meses, eu falo com o meu primo, que é advogado, entro com a ação, para baixar a taxa de juros, eu sou esperto, não é nada trouxa, você vai entrar lá numa lista negra desses bancos, que eles não vão lhe mostrar, não fica lá na superfície, fica lá embaixo, que nem esses órgãos aí, que dizem não pode, não pode, nem eles sabem, onde, como processar isso tudo, mas os bancos têm, eles conversam entre si, e eu sei, porque eu já estive nessa lista, e você fica lá nas profundezas, lascado, entendeu, não porque eu fiz esse tipo de operação, porque eu nunca fiz, mas porque eu realmente, eu não tinha como pagar, não pude pagar o preço, porque eu não fui trouxa, eu disse, eu não vou pagar esse preço, esse valor, eu já paguei mais de 50% do carro, eu não vou pagar, fiz um acordo com o banco, paguei o valor que eu achava que era justo, eles aceitaram, sendo que eu já tinha pago mais de 50% do carro, 100% do carro, desculpa, porque eu paguei o dobro, eu ia pagar o dobro, já tinha pago mais de 100% do carro, falei errado, 100% do carro, eu ia pagar, eles queriam que eu pagasse quase 200% do carro, em cima do valor do carro, e eu não me submeti a isso, e aí por ter feito um acordo com o banco, eu fiquei 5 anos nesse limbo, nesse buraco, nessa zona aí, bizarra, e que você aí que tira de despertão, vai lá, compra o carro, depois bota a empresa no pau, o banco, a financeira, você vai passar a lista aí, você vai ficar lá no limbo, até o dia que você provar para esse banco aí, ou para os bancos, que você tem dinheiro, e aí você bota dinheiro, ou entra com algum tipo de negócio, compra ações, ou faz qualquer tipo de aplicação lá dentro, aí eles vão ver, bom, agora ele está botando dinheiro, e a gente quer saber de dinheiro, a gente não quer saber se ele é feio ou bonito, o banco quer dinheiro galera, o banco não quer saber se você é um cara legal, ou uma garota legal, ele quer dinheiro, ele quer seu dinheiro, então, isso aqui é uma base, simplesmente é uma base, se você tiver um score ruim, isso aqui vai passar de 2,5, vai para 3, se você tiver um score ruim, tá, então é isso, quando chega no CET, isso aqui vai para 3, vai chegar perto, ou perto dos 3%, ao mês, porque a taxa de juros hoje, está alta, então, eu demorei muito para explicar algumas coisas, eu sei, mas Natan, vou te dar uma dica cara, eu se eu fosse você, hoje, eu não faria nada, eu ficaria com a Lander, eu quitaria a Lander, e rodaria mais com a Lander, e aguardaria, eu faria uma aplicação em paralelo, tá, eu estou falando o que eu faria, eu, rodando com a Lander, devagar e sempre, mesmo, não curtindo a potência da Lander, eu ficaria com a Lander, quitaria a Lander, porque, o ideal é quitar as dívidas, tá, quite suas dívidas, você tem dinheiro para quitar, quita a dívida, não fica, enrolando, eu sei que tem gente que não consegue quitar a dívida, então ela vai pagando aos pouquinhos, mas, se você tem o dinheiro para quitar a dívida, quite sua dívida, acaba com a dívida, tanto que, todo investidor, primeiro, quando ele vai dar dica para alguém que quer, iniciar no mundo dos investimentos, a primeira dica é, pague suas dívidas, todos os grandes investidores, eles dizem isso, primeira dica do bom investidor, pague suas dívidas, porque não adianta, você ter dívida, você ter um passivo, e você, entrar e investir, essa conta não bate, você tem que acabar com suas dívidas, eu não estou falando daquela dívida no apartamento, que você vai pagar em 30 anos, não é isso, estou falando daquelas dívidas que você tem, uma moto, um carro, ou outras coisas, alguma coisa que você comprou, um bem durável que você comprou, quite a dívida, depois você investe, mas no caso da moto, Natan, eu sugiro você, pagar a moto, quite a moto, e em paralelo, nos próximos 12 meses, você vai aplicando dinheiro, faz uma aplicação, vai botando dinheiro todo mês, mas não compre nenhuma moto não, sabe por que cara? Você vai vender sua Landa por 20, você para comprar uma Versys, você vai botar mais 20, porque a versão Tourer, que é a versão que eu lhe indico, ela custa 40, você entende? Então, cara, não vale a pena, agora não vale a pena, se você entrar no financiamento, você vai pagar uma taxa de juros, muito absurda, esse é o pior momento, para entrar no financiamento, cara, eu não faria isso, é a minha dica, você pode fazer, vai depender da sua síndrome, do fufu formigante, vai depender da sua necessidade, lembra? Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso agora, você que sabe, eu, eu, eu estou pensando assim hoje, primeiro, eu quero quitar minhas dívidas, segundo, se eu tiver um plano de comprar uma moto, eu vou usar as que eu tenho, e vou meter dinheiro na aplicação, até, ou eu ter dinheiro suficiente, para dar uma entrada, e dividir o resto no cartão, de crédito, porque eu ganho, cashback no cartão de crédito, e a moto já sai no meu nome, e não, quero financiamento, é esse o pensamento, dividir no cartão de crédito, bom, eu quero comprar uma moto, sei lá, de 100 mil, vou dar um exemplo, e eu hoje, eu só tenho 50, é bem o caso do Natan, eu quero comprar uma moto de 100 mil, eu só tenho 50, pô, eu vou usar a minha moto de 50, mas vai desvalorizar, dane-se, eu vou continuar usando, é isso que importa, ah, mas ela lá, daqui a um ano, ela vai valer 40, dane-se, eu estou usando, não importa, então eu vou usar, eu vou usar, e aí, em paralelo, ao mesmo tempo, com o comitante, eu vou, botando dinheiro na aplicação, boto lá, 200 conto todo mês, 300 conto todo mês, 100 conto todo mês, não importa, e aí, eu dou uma bolada de mil reais, um mês, que estiver mais fácil, mais leve, mais aliviado, eu vou lá, boto mil reais na aplicação, e faço isso, num planejamento de 12 meses, ou 24 meses, é isso que o brasileiro, não tem paciência, e aí, quando eu tiver, uma grana, tipo, mais 20 mil, ou seja, eu tenho minha moto, que pode ter desvalorizado, pode agora, estar valendo 40, dane-se, e aí, eu tenho 60, pego 20 mil, que eu guardei durante 24 meses, dois anos, e aí, eu tenho mais 40 da minha moto, que desvalorizou 10, em um ano, em 24 meses, não importa, eu estou falando para o desesperado aí, ah, eu perdi 10 mil, dane-se, pronto, eu tenho 40, não foi? Pronto, hoje eu tenho 60, 20 que eu guardei, e 40 da minha moto, esses 60, eu vou, pô, faltam 40, aí eu vou dividir no cartão, os 40, entendeu? Eu estou dando um exemplo, muito grotesco, tá gente? Eu não faria isso, tá? Eu não dividiria 40 mil no cartão de crédito, eu juntaria mais ainda, tá? Eu juntaria, pelo menos, sem brincadeira, uns 80 mil, para poder só dividir 20 no cartão, e aí, eu dividiria, eu tentaria fazer um negócio lá, para dividir sem juros, pô, tio Chico, vai ficar uma prestação alta, pô, se eu juntei 80, eu consigo pagar aí no cartão de crédito, dividir aí em prestações, prestações sem juros, e eu vou ganhar cashback, são 20 mil reais de cashback aí, que eu vou ganhar no cartão de crédito, a moto já sai no meu nome, eu não vou pagar juros, ainda ganho dinheiro, porque eu usei o cartão, porque o cartão vai me dar cashback, ou seja, dinheiro, e é assim que você ganha dinheiro, comprando um bem durável, mas para isso, tem que esperar, tem que ter paciência, e aí para quem tem moto, minha sugestão, continua com a moto, vai juntando dinheiro, quita a moto, junta dinheiro, a moto vai desvalorizar, não importa, usa a moto, você está tendo benefício de usar a moto, vai juntando dinheiro, quando você tiver o dinheiro suficiente, para comprar uma zero, ou para dar uma parte, para dividir o resto no cartão, você compra outra, o que falta é planejamento, esse é o meu plano futuro, quando eu quiser trocar de moto, e a dica que eu estou dando para vocês, e a dica que eu estou dando para vocês,